ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. 16 meses depois, polícia prende suspeito de matar o próprio pai com tijoladas. Por engano, polícia civil confunde policial com bandido e atira na perna de PM. Incêndio, galpão de recicláveis pega fogo no Distrito Industrial 2 e bombeiros demoram para controlar as chamas. Pressão, indígenas querem renúncia de secretário da CEIND e posse de nova liderança. Manifestação, ciclistas fazem ato para pedir justiça depois da morte de adolescente que pedalava na Zona Norte. O jornal em tempo também mostra os campeões amazonenses de física. Eles são bons de cálculo e se destacam pelo Brasil. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje pela manhã foi apresentado o homem suspeito de matar o próprio pai. Segundo a polícia, os dois tinham muitos problemas de relacionamento. O crime foi em maio do ano passado na Zona Leste de Manaus. Na delegacia, Michael Douglas negou o crime. Mas para a polícia, ele é o principal suspeito de ter assassinado o próprio pai, Emerson Ramos. O assassinato aconteceu depois de uma discussão entre os dois. Ele e o pai dele estavam brigando. O pai dele deu um empurrão nele e ele se armou de um tijolo. Acertou o pai dele com uma tijolada na costela. E depois acertou mais uma vez com um tijolo e fez o pai dele cair no barranco. O crime foi no dia 24 de maio do ano passado no Jorge Teixeira, na Zona Leste aqui da capital. Durante esse tempo, Michael esteve foragido. A polícia chegou à conclusão de que ele era mesmo suspeito de ter matado o pai depois do depoimento da própria mãe. Somente quem estava dentro da casa poderia informar exatamente o que aconteceu. Então, a partir desse depoimento da mãe e também com o lado necroscópico, nós podemos constituir o panorama da situação exatamente do que aconteceu. Michael vai responder por homicídio e já foi encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E olha só essa história. Por engano, um policial militar acabou ferido durante uma abordagem da Polícia Civil. O caso foi na Zona Norte da capital e a repórter Priscila Gama tem mais informações. O militar Edileno tinha acabado de ser assaltado quando foi baleado na manhã de hoje. Segundo a polícia, os assaltantes tinham roubado o carro do soldado. Ele e um amigo foram por conta própria atrás dos bandidos em cima de uma moto. Edileno estava com a arma na mão quando foi confundido por policiais civis que, segundo testemunhas, atiraram contra o PM sem fazer a abordagem. Edileno foi encaminhado ao hospital Danilo Correia, na Cidade Nova, onde recebeu atendimento e foi liberado. O caso foi registrado no sexto DIP. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Priscila. O Corpo de Bombeiros trabalhou durante todo o dia para controlar o incêndio em um galpão de reciclagem no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. Foram mais de 12 horas para controlar o fogo, que começou ainda na madrugada, por volta de uma da manhã. Além das viaturas do Corpo de Bombeiros, foi preciso utilizar o reservatório de água da empresa. O incêndio atingiu o galpão da empresa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o tipo de material armazenado foi o que dificultou o trabalho. São vários tipos de material, desde pneu, a garrafa PET. E é um incêndio complicado de combater, porque ele queima em profundidade. Então, o trabalho que nós estamos fazendo agora, nós conseguimos confinar o fogo, está em determinado local do galpão. E nós estamos revirando o material com a ajuda de uma pá carregadeira. E à medida que a gente vai revirando o material, a gente vai fazendo o resfriamento e conseguindo apagar aos poucos o incêndio. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio vão ser investigadas. Veja instantes, movimento intenso nas principais saídas rodoviárias da capital por causa do feriadão. E ainda, indígenas querem renúncia de secretário da CEINDE e cobram nomeação de nova liderança.